E aí, Mi? Vamos ver a cobra? Sim! Você está com medo da cobra? Não quero mexer na mão, não. Vem pôr a mão. Não! Vai! Não! Mostra que você é corajoso. Não! Ó, vou te mostrar, vem, Mi. Não, não precisa entender. Ó, olha aqui, ó. Não, mas se ele sempre... Ó, Elisinho, põe a mão no Rabinho. Não, não pode. Ela está olhando para trás, ó. Ela está olhando para trás, hein? Põe a mãozinha. Põe a mãozinha. Põe a mãozinha. Alê, posso trazer ou não? Dá mãozinha. Pode, pode. Dá mãozinha. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela está lá atrás, ó. Olha aqui. Ó, ó. Se eu segurar a cabeça dele no outro lado. Se eu segurar a cabeça, você põe, você segura aqui. Não, nem assim. Passa lá para você ver, ó. Ele é geladinho. É lisinha. E lisinho. Vai, Medroso. Você está do lado dela. Aí, ó. O menininho menor que você pôs a mão. Ó, ela está dormindo ali, ó. Por igual ele não tem. Eu consigo. Muito legal. Põe de longe. Põe só o dedinho assim, ó. De longe. Põe só o dedinho. Ele é bonzinho. Põe o dedinho de longe, ó. Ah, meu. Não acredito. A gente fala as coisas só para evitar, para não ter problema. Mas é um morde. É mansinho. Mas a cabeça dela está lá atrás. Ela nem está se vendo. Fica aqui, ó. Do meu lado. Ó, vem junto comigo. Vem junto comigo. Olha que lindo. É jovem ainda. Isso aqui vai crescer muito. Olha que lindo. Que cobra que é essa? Jibóia. É uma jibóia, Fê. Ela chega a 4h10. Ih, ó. A cabeça está lá atrás, né? Aproveita que a menininha está... Não, já passei. Aham, vai com a amiguinha. Já passei. A amiguinha está junto. Ele é igual uma sorrinha, um gatinho mansinho, ó. Aí, ó. Passa para cá, lá de casa. Aí. Assim, aqui e para cá. Isso, assim. Aí, Mie. Ele tem as clãs. Olha. Ela não é tão gelada, né? Não, está quentinha. Agora ela esquentou o corpo. Vê como ela mata o chiquinho. E aí, Mie? Foi legal? Foi. Ela é gelada ou não? Não. Olha aqui. Está quentinha. Como que ela é? Quentinha. Quentinha? Está quentinha. O Miguel segurando o furão. E aí, Mie? E aí? E esse furão é bonitinho? É. O furãozinho. Que legal. Toma, o que é o nome dele? Nairobi. 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 É que você está segurando aqui. Ela quer igual a dada em você. Espera aí. Deixa eu te arrumar, é. Apoie aí. Isso. A unha dela é fininha. Pronto? Que legal. Gente, ela está pegando. Está gelada. Está gelada? Está gelada. Mas comigo, está água quente. Está pegando? É. Logo que começou, ela está bem gelada. Agora, ela já esquentou. Porque está pegando o corpo de todo mundo, ela vai esquentando. Coloca, ela chegou na prajeira. Tem algumas partes que ela vai esquentando. Corajoso. Corajoso. A cabeça está longe. Pode segurar. Apoia. Pode apoiar. Pode apoiar. Pode apoiar, faz força. Segura. Ele é pesado. Segura. Não, segura. Se você segurar, não cai. Não faz. Aí, ó. Isso. Aí, depois a tia viu que ele não faz nada. Não, ele é mansinho demais. Olha, ele enrolou na minha mão, ó, para segurar. Põe o braço. Põe o braço embaixo. Ele só se apoia em você, senhor. Põe o braço. Não. Estica o braço, senhor. Estica o braço. A tia fez também. Aí. Só para apoiar. Só para apoiar. Só para apoiar. Olha aí a cabeça orbital. E aí, Mi, olha aqui. Gente. Que legal. Não tem nada de você, hein? Aí sim, você é corajoso mesmo. E aí, criou coragem agora? Passa a mão nela. Pega o rabinho dela aí, ó. Viu como você não faz nada? Não faz nada. Eu vou sair. Especificando essa. Chega mais perto lá. E aí, Mi, qual a sensação? Ai, como se fosse uma melequinha. E aí, ela é gelada? Ela é gelada? Eu estava de blusa, eu não senti. Você não sentiu? Mas nem na mão? Eu passei um pouquinho a mão. Ela estava morninha. E ela é pesada? Pesada. Pesada, né? E ela comeu, né? Para ficar tão pesada. Vamos ver ela aqui, ó. Esticada? Olha como ela é. O que é o tamanho dela? No chão? Não. Você não precisa pegar a pele. Aqui aí, no chão, você consegue ver o tamanho dela. E na cola, você não percebe. Obrigada, obrigada, moça. Olha o tamanho dela. Meu Deus do céu. Ela tem 1,95 metros. Quase 2 metros, Mi. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ela está muito grande. Olha só o tamanho dela, ó. Deixa a bichinha solta. Olha. E o Miguel passando a mãozinha no rabo. Pega no rabinho dela, Mi. Passa a mão no rabinho. Qual que é essa? E aí? É geladinha? Não, está quentinho, rabinho. E aí, sua? A sensação que você sente um medinho assim, que tem um negocinho. Se mexer no rabinho, se mexer no rabinho, se mexer no rabinho, se mexer no rabinho, não mexe mais na cobra, não é isso? Sim, mas depois... Explica para o pessoal porque quando mexe no furão não pode mexer. Porque ela sente o cheirinho dele. Ah, e o cheiro fica em você? Ela procura esse cheiro e acha e pega. E o cheiro dela é por onde? Pelo nariz? Ou a cobra cheira pela língua, né? É. Ela sente o cheiro pela língua, né? Ela sente a gostação. Ah, entendi. Você quer ir lá ver o furão? É, não estou. Não, porque ele não sabia. Falei, se ele não pular, ele não caga o furão. A miguel está segurando o furão. Eu não ligo da pessoa ter medo, até da criança brincar e tal. Mas você não pode pôr medo, né? Não, você tem que se segurar. Você tem que se segurar. É muito da hora. Ele está, desde a hora que chegou, eu estou falando para ele segurar. Desde a hora que chegou. Vai lá, filho, passa a mão. Você quer pôr no braço ou no pescoço? Então, no braço. Não, você sozinho. Ele está segurando. Ele ajuda, ela está apoiada em mim. Só segurar assim. Ela é pesada. Ou segurou. Aí, ó. E aí, Miguel. Deixa eu tirar foto para mim. E os bichos que ela come? Ela come rato. Rato, preá, coelhinho. Hamster. Uma vez por semana? Não. Cada 15 dias. E aí, Miguel? Uma vez por mês. Olha que mansinha. Ela mata. Ela mata. Se comprar morta, ela come do mesmo jeito. Só que ela solta um líquido, uma endorfina que ela solta, quando ela caça, que ajuda na digestão. Se você der morto, ela vai comer, vai se alimentar do mesmo jeito. Só que a digestão é diferente. Sim. Entendeu? E outra, o instinto dela é esse, é de caçar. De caçar. Se você solta morto, ela fica preguiçosa. Não vai querer caçar. Não vai querer. Mas como é que vocês fazem? Vocês colocam lá o animal, aí ela vem e vai faz dedos assim, de foco. Isso. A jibóia é lenta. Então, tem vezes que o bicho passa em cima dela, ela fica parada. Nossa. Aí, quando ela cismar, ela dá o bote. Ela morde, enrola. Aí ela é constritora, né? Então, ela vai apertar o bicho, até ele parar de respirar. E aí, ela come o corpo quando ele morrer. Sim. Enquanto ela tá cimando. Coração bateu, ela sente. Ela sente. Sente. A outra cobra, a corn snake, ela é muito rápida. Aquela, você joga o bicho na hora, na hora. Ela dá o bote na hora. Olha a cobra aqui. Só que a jibóia é lego. E o Miguel tá segurando, hein, Miguel? Esse é o Miguel. Você é carajoso demais, viu? Parabéns. Corajoso. Só faltou pôr no pescoço agora, hein, Mí? Eu quero pôr no pescoço. Você quer pôr? Então, pessoal, a água. Quer pôr no pescoço? Vamos colocar no pescoço dela e você vê. Dela e se você quiser, você coloca no seu. Tá. O Miguel criou a coragem e colocou ela no ombro. Aí, Miguel. E aí? Segura a mãozinha aqui embaixo. Só põe a mão pra tirar a cor. Ah, caiu. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Mas vocês têm coragem de pegar uma cobra no pescoço, mais um frão. Todo mundo tem uma coragem. Ele é muito fofo, gente. Gente. Se inscreve no canal, dá aquele joinha, gente. Pra apoiar a gente, beleza? Então, tchau! Tchau!